Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo, nós veremos a introdução teórica sobre o que é a aprendizagem por reforço. E nós vamos começar com essa imagem de um ambiente, um labirinto, na verdade. E aqui nós temos esse ponto central que nós vamos supor que aqui é o objetivo. Então, por exemplo, um determinado agente, um robô, ele vai começar em um determinado ponto aleatório e ele vai ter que aprender o caminho até que ele consiga chegar nesse objetivo. Então, nós temos um agente. Então, essa palavra, essa terminologia agente também é utilizada da área de sistemas multiagente. Quando nós trabalhamos com aprendizagem por reforço, nós temos um agente que, esse agente, que é a inteligência artificial, que ele vai percorrer o ambiente e vai aprender com os seus erros, com os seus acertos, até que ele consiga chegar no objetivo. Esse agente, ele vai fazer uma determinada ação no ambiente, ele vai chegar em um determinado estado, como, por exemplo, se ele começa nesse ponto e ele vai para esse outro ponto, ele teve uma mudança de estado e ele vai ganhar uma recompensa. Essa recompensa pode ser positiva ou pode ser negativa. Se ele está se aproximando do objetivo, a recompensa será positiva. E se ele está se afastando do objetivo, a recompensa será negativa. E o agente vai fazer várias interações. Por meio da ação, ele vai ganhar uma recompensa. Essa representação é bastante simples, somente em um labirinto, mas é que poderia ser um jogo, por exemplo, em que não teria somente encontrar a melhor saída ou encontrar o caminho para chegar no objetivo. Poderiam ter inimigos que o agente teria que aprender a matar esses inimigos ou se esconder desses inimigos. Então, todo o processo de aprendizagem dá-se por meio da interação com esse ambiente. Então, é diferente de uma aprendizagem supervisionada, em que você precisa ter uma base de dados, o algoritmo vai analisar todos os dados que existem nessa base para ele conseguir tomar uma ação, uma decisão. Nesse caso, o agente ou a inteligência artificial vai aprender por meio da interação com o ambiente. É muito utilizada essa área de aprendizagem por reforço em robótica. E, por meio desse processo iterativo, repetitivo, o agente aprenderá explorando o ambiente. E ele vai aprender quais ações que levam para maiores recompensas. E essa é uma representação bastante simplificada de um ambiente. E a ideia não é somente você encontrar tesouros no ambiente ou encontrar a saída de um labirinto. Por exemplo, considerando na vida real, para você fazer um café da manhã, você tem uma série de passos que vão virar uma rotina. Por exemplo, se você queimar alguma coisa, vamos supor que você coloque um pão na torradeira e esse pão vai queimar. Então, quer dizer que a recompensa vai ser negativa, que é o pão queimado. Se você fizer as ações no tempo correto, como deixar o pão para um número X de minutos ou segundos na torradeira, a recompensa vai ser positiva, que é comida pronta, preparada para você tomar o seu café da manhã. Nesse caso, nós somos o agente que está interagindo no ambiente. Outro exemplo é investir em ações na bolsa de valores. Então, você está aprendendo com o ambiente. Se você compra uma ação ruim, você aprende que aquela empresa não é boa, você perde dinheiro, que é uma recompensa negativa. Quando você compra uma ação de uma empresa boa, você ganha dinheiro, ganha dividendos, por exemplo, é uma recompensa positiva. Então, você vai aprendendo com o ambiente. O mesmo exemplo é dirigir um carro na vida real. Se você ganha uma multa por estacionar errado, você aprende com aquela multa, você ganha uma recompensa negativa. E com base nessa recompensa negativa, você vai aprender o lugar correto para estacionar o carro. Assim, você não ganha mais essa recompensa negativa, vai ganhar a recompensa positiva, que é efetivamente estacionar o carro. Esse processo de aprendizagem por reforço é bastante parecido da maneira que nós, humanos, aprendemos determinadas tarefas. E é importante salientar que você não vai ganhar as recompensas somente quando você termina um processo. Você ganha recompensas conforme você vai interagindo com o ambiente. Conforme eu tinha comentado anteriormente, se o agente começa nesse ponto, e ele chega até esse ponto, ele tem uma recompensa maior do que se ele ficar nessa parte, nesse ponto, porque aqui está mais próximo do objetivo. Então, o agente vai ganhando as recompensas conforme as suas interações no ambiente. A cada passo que o agente dá, você faz um novo cálculo de qual é a recompensa atual. Uma maneira fácil de você associar a aprendizagem por reforço em computadores e no mundo real é como você vai ensinar um cachorro. Então, o cachorro sempre vai ganhar recompensas. Por exemplo, se ele senta, ele ganha uma recompensa positiva, que é um palito, que é um petisco. Se ele faz xixi no local errado, então, quer dizer que ele vai ganhar uma recompensa negativa, que nesse caso pode ser levar uma bronca, ou ele não vai ganhar o petisco que ele estava esperando. E em computadores, as recompensas são sinais. Por exemplo, mais um, se é uma recompensa positiva, menos um, se é uma recompensa negativa. Então, você tem essa simulação como se fosse o petisco que você vai dar para o cachorro, ou você vai dar o petisco, ou você não vai dar o petisco. Nesse caso, nós colocamos um valor negativo. E você provavelmente já viu esses robodogs. Se você pesquisar o Google, ele tem vários exemplos desses robôs. E no início, quando eles foram construídos, eles não utilizavam a aprendizagem por reforço. Ou seja, eles eram pré-programados. Vamos supor que você precisava que esse robô andasse. Então, tinha um código dentro desse robô, que para andar, ele vai precisar movimentar as patas para frente e para trás. Tem uma função dentro do cachorro. Então, ele vai ter que fazer, inclusive, intercalando as patas dianteiras com as patas traseiras. Então, são codificações já prontas dentro desse robô. Com a aprendizagem por reforço, não existe uma pré-programação, que é esse que é o conceito-chave desse tipo de algoritmo. O objetivo é sair do ponto A e chegar até o ponto B sem conhecer absolutamente nada. E esse robô-dog vai ter uma série de ações que ele pode fazer. E ele vai ganhar mais um e menos um. E ele, automaticamente, vai aprendendo que ele precisa fazer mais disso e menos daquilo. Por exemplo, a ação X tem que fazer mais e a ação Y tem que fazer menos. Então, isso tudo é um processo automático. Então, você vai precisar ter vários experimentos para que você consiga ensinar um robô ou um agente a aprender com o ambiente. E um exemplo também é o futebol de robôs, que os agentes têm que aprender que ele vai ter que tocar a bola para o parceiro, que é da mesma equipe, que ele ganha uma recompensa positiva. Se ele tocar a bola para um agente que é de outra equipe, ele vai ganhar uma recompensa negativa. Com relação à leitura adicional, tem esse artigo que é bem interessante, que é a implementação bem simples de aprendizagem por reforço com o TensorFlow, apesar de que nós vamos utilizar nesse curso PyTorch. Essa é uma leitura mais prática e uma leitura mais teórica. É esse artigo clássico desse autor, que é uma introdução à aprendizagem por reforço. Aqui tem o modelo do ambiente, valor, recompensa, políticas. Então, é bem interessante que você leia também esse artigo, que você vai ter uma série de definições teóricas sobre essa área. Obrigado e até a próxima aula!